Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à questão 172 da prova amarela do Enem 2019. Continuando aqui a nossa correção, bora juntos quebrar tudo. Vamos lá, sempre com o método dos 50. Se você está acompanhando essa correção, você já está ligado que a gente sempre usa o método dos 50. Então, se a gente sempre usa o método dos 50, a gente consegue resolver a parada tranquilamente. Vamos lá, os alunos... Ah, o que é o método dos 50? Vem comigo aprender. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, sublinhei, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Cara, essa informação é crucial para a gente resolver essa questão. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Está ali, a média, a mediana e a moda. É uma questão que fala de média, mediana e moda, mas a gente vai focar na mediana para resolver. Você vai ver. Os alunos P, J, F, M medem respectivamente 165, 166, 167, 168. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Então, isso é importante também. Mas ninguém tem essa altura. Tá bom? Mas vamos lá. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F, M jogam respectivamente... Família, esse é o método de 50. É o método onde você interpreta os problemas. Você acabou de interpretar. Você já viu que está trabalhando com média, mediana, moda. E você já sabe, você sabe o que a questão quer. Ela quer saber o que cada um jogava. Galera, vamos lá. Você tem a galera que joga basquete e futebol. Os mais altos jogam basquete. Tá bom? E diz que uma pessoa a mais, basquete, tem uma pessoa a mais. Galera, quando ele diz que basquete tem uma pessoa a mais, é para nos dizer que o total de alunos é ímpar. Tá? O total de alunos é ímpar. Por quê, Renato? Olha para cá, pessoal. É ímpar. Por que eu consigo afirmar que o total de alunos é ímpar? Porque, por exemplo, se eu tenho 5 que jogam futebol, eu vou ter quantos que jogam basquete? Eu vou ter 6 que jogam basquete. E somando o total, vai dar o quê, galera? 11. O total é ímpar? Por que eu estou te falando isso? Eu já vou falar. Se você tem, pode pegar... Ah, Renato, se eu tiver 4 que jogam futebol, isso daí vai dar sempre ou só toda vez, Renato. Só toda vez. Se você tiver 4 que jogam futebol, preste atenção. Se você tiver 4 que jogam futebol, quantos vão jogar basquete? 5. Porque é sempre um a mais, né? É uma pessoa a mais. Logo, o total vão ser 9. Beleza? Então, o total de alunos é ímpar quando ele fala isso. Tá bom? Por que isso? Por que, galera? Se o total... Para trabalhar com mediana, você tem que ver se o total é par ou é ímpar. Se o total for par, você vai pegar os termos do meio, somar e dividir por 2, os termos centrais. Se o total for ímpar, a mediana já é aquele cara ali. E sabendo disso, a gente vai colocar aqui uma reta numa reta. Representar numa reta crescente aqui, que aí fica mais fácil de você ver os alunos. Tá bom? Tá aqui os alunos. Beleza? A mediana é o cara que tá bem no meio. Por que eu tô focando na mediana, pessoal? Sabe por que eu tô focando na mediana? Porque eu sei que a mediana é o cara que tá bem no meio. Então, aqui tá, ó. 1, 6, 7. É o cara da mediana. Tudo bem? Tudo lindo até aí? Daí, galera, o que que ele diz? Os alunos P, J, F, M. Cara, P e J vão tá aqui, ó. Pode tá aqui, ó. 1,65, né? Aqui é o P com 1,65. Aqui é o J. Podem ter outros, mas eu vou botar só os que nos interessam, tá bom? Aqui é o J. Com 1,66, pode ter gente com 1,65, 1,66, pode ter tranquilamente. Não, não pode, né? Perdão, não pode. Eles têm que tá ali porque ele não repete. Pode ter gente com 1,64, 1,63, 1,65, 1,66, não, perdão. Tá? 1,67. 1,67, você já sabe que é o F. E o M, ele vai tá aqui com 1,68. O M tem que tá aqui com 1,68. Tá? O M tem que tá aqui com 1,68. Daí, galera. Lembrando, pra cá são os mais altos. O que vier pra cá é mais alto, tá? Vai pra cá é mais alto. Tudo bem? Essa é a nossa direção. Repara uma coisa, galera. Aqui, meu povo, é a mediana. Logo, esses caras que são mais baixos, eles obrigatoriamente vão jogar futebol. Esses dois, obrigatoriamente, vão jogar futebol porque eles são mais baixos. Tá bom? Aqui, nós já temos aí quatro alunos, né? A moda é 1,70. Então, a moda, ela tá pra cá, ó. A moda, ela tá pra cá. 1,70. Eu não sei quanto estão fazendo 1,70, né? Mas, com certeza, galera, o que vai acontecer aqui, pessoal? Esse cara e esse vão jogar o quê? Basquete. Por que eles vão jogar a basquete? Porque eles vão estar no mais alto. Por que eles vão estar no mais alto, galera? Entre os mais altos. Por que, galera? Repara. 1,67. 1,68. 1,70 é a moda. E a média, ela tá dando 1,65. Então, os valores não são tão altos. Beleza? Então, qual é a minha resposta? Futebol. Futebol. Basquete. E. Basquete. Marco V da vitória. Na letra C, de com MPP, eu vou vencer. Show de bola? Ali não tem mais nenhuma igual. 1,68. Pode ter gente com 1,69? Pode. Pode ter gente com 1,7. Sei lá, com 1,71? Pode. Mas, nada vai tirar isso. Que é a moda. Vai ter que aparecer pelo menos duas vezes, ó. Vamos supor que nós temos aí, galera, 3 pessoas aqui. Vou dar um exemplo. Que nós temos 3 pessoas aqui, para ficar mais explicado ainda. Uma pessoa com 1,64 aqui, porque não pode ter a mesma. Uma com 1,65, que é o P. Uma com 1,66, que é o J, correto? Uma com 1,67. 1,68. 1,70 e 1,70. Repara, eu tenho 3 no futebol. E eu tenho 4 no basquete. Obrigatoriamente, a mediana para lá vai ter o quê, galera? Vai ser jogador de basquete. Ficou mais claro para ver? Vamos supor que nós temos 3 que jogam futebol. E 4 que jogam basquete. Os 3 que jogam futebol, cara, são esses aqui, ó. Esses aqui vão jogar futebol. Logo, os 4 que jogam basquete são esses. Por quê? 1,70 tem que aparecer pelo menos duas vezes, para ser a moda. Beleza? Então, é isso. 2 futebol e 2 basquete. Acho que assim fica mais claro de você ver. E qualquer valor que você botar ali vai dar. Beleza? Vai dar a mesma coisa. Show de bola. Maravilha aí. Tudo lindo com vocês. Show de bola, então, galera. Foi um prazer. Espero ter ajudado você com essa questão. Coloca aqui nos comentários como eu te ajudei. Vai ser um prazer. Dá o like. Inscreva-se no canal. E se você está aqui no curso, se você está no nosso curso, que essa aula está no nosso curso também, você tem acesso ao resumo da aula, que são todas as anotações. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima. Valeu? Até lá.